Acende o isqueiro Ainda me lembro bem Cinco malandros em volta da fogueira Ouvi o grito de dor Botando pra fora tudo o que sentiu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos, não Ouvi o grito de dor de um homem Que falava a verdade, mas ninguém se importava Tudo o que sentiu na pele Ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira Que acendeu pra se livrar do frio que mata Deixou a marca da fogueira Que acendeu pra se livrar do frio que mata Mata, mata Miséria impune, inotável Sincera, não acaba, não cair Vamos cantar, Santos! Parecia inofensiva, mas te dominou Te dominou, dominou Parecia inofensiva, mas te dominou Te dominou Te dominou